A brilhante está em você! Beleza, grátis, o Shane está nerfado. É que a gente pegou o Shane por causa da Eevee, tá ligado? É só para complementar a Eevee, foi um pique escravo para a Eevee. Ué, que porra de time aquele ali? Pimp, quero te fazer uma proposta de trabalho. Tive a ideia de gravar Senhor dos Arnais 2. E gostaria que você fizesse o papel do Hobbit baixinho e peludinho que gosta muito da... Espadorna do Guerreiro, o seu bóguinho é rosinha ou marrom? Responda meu e-mail. É a passiva do Eevee. É que tipo, eu estou pegando os piques que o Yoda sabe jogar, tá ligado? O Yoda não sabe jogar de Itália, mas eu sei que ele sabe jogar de Lissandra, por isso que eu tenho. Ele aprende? É por isso que a gente vai treinar, né, garoto? Não, é, mas o Yoda é meio, tá ligado? Meio forehead, preguiçoso. Ah, porra de novo, vai ter que aprender a porra de toda. Ih, farras. Olha lá, cadê o Yoda treinando? Tá ligado? Ai, galera. Clipe manda pro Yoda que o Gratis já tá farpando já. Ok, não vamos trollar nosso level 1, vai. Ó, eu pego. Cadê? Não pega não, pega não, pega não, pega não. Vamos, que é isso? Vai, vai, flash time! Cadê o time? Bom, eles tão fodidos nessa lane. Que é o poo bagulho. Merda, eu peguei o... o Eevee, moleque. Você é bom com isso aí, Jorge? Ah, acho que eu joguei umas 5 vezes na vida. Vai, de 0 a 10, assim. Deve ser melhor que o Stade. 4. 4 é mais que o suficiente. Por que o Gratis tá farpando muito? Ah, é uma engraçada. Virou com o Chassumarina, a fama tá subindo na cabeça. É, agora é pro cult agora. Ó, level 2, a gente mata os 2, hein, Jove? Gratis farpar 1, farpar geral, também vai farpar você. É, ele tá no time do double buff dele. Agora ele vai gankar o Gonger. Pera, ele vai aparecer que a gente faz uma coisa. Nice. Não, 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 ok, ok, ok. Pera, calma, calma. Chaco não tá aparecendo ainda. Ó, level 3, 0 assim. Agora é sério. Meu Chaco, ele pode tá fazendo os grumps, hein. Cuidado, eles podem tá na sua bunda ali. Cuidado com... ó, o Chaco tá aqui. Chaco bot, Chaco bot. Tem... pô, não tem nada. Tem nada? Beleza. Eu vou... prepara uma ward bem... Prepara uma ward perto das torres deles que eu dou TP, cara. É, é, é. Não. Quero dar a dar? Ei, acho melhor não, Chaco. Faz isso, claro. Ó, o Chaco, ó, o Chaco. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô level 6, tô level 6. É aí que tá o perigo, Gratz. Bora, 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 bora. Eu tenho zona e a ult. Bora. Deixa que eu tava, deixa que eu tava. É, 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 é. Chisky, Chisky dele! Tá morto, tá morto, relaxa. É nóis que pediu uma ação. Cara, você tava guardando a ult pro... pro Révelyon, pô? Meu Deus. Ô, Pipi, eu acho que você tem que mudar essa sua mentalidade. De nada, Pipi. É nóis o quê? É pra tu. Você não pode falar assim com seus companheiros de equipe, depois de uma rotação magnífica dessa... Meu amigo. Deu tudo certo, todo mundo saiu vídeo e foi double kill. Eu remato isso aqui logo. Meu Deus, vou chorar, mano. Que isso? O bicho não morre, gay. Ó, esse aqui. Vai, Gratz. Vou chorar, mano. Vou chorar, velho. Tem um monte, cara. Ó, vai. O que é esse? Mano, achei que o chaco tava aqui. Caralho, mano. Que merda esse herói. Pelo menos agora eu fico envenido. É meu cocô mesmo. Mano, é que você não pegou Thunderlord, né, mano? W, E, Q, Q, R. Ô, Pip, você tem bolas aí? Tenho duas. Uma chocou. Então, vamo aí. Ele tá sem heal. Eu preciso de base. Eu não tenho tanta bola assim, não, gente. Vamo aí, vai. Ô, vinte sec, vinte sec, vinte sec. Ó, esse cara tá com a bola. Tem um defunto. Vai. Preciso de ajuda aqui no bot, urgente. Sete segundos. O Geoviante faz a play. Mais fácil que isso? Porra, de boa. Deixa eu levar a torre antes. Aqui, aqui, ó, Pip. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô abeitando. Então, vamo, então. Seculei, bro. Ó, chefe, chefe, chefe. Próxima ult volta mais rápido, velho. Aí, grátis, short color, né? Vai, 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 vai. Eu tenho zone aí ult. Bora, 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 bora. Hum, já tá morto. Eu achei ela sem a flecha. Eu fui rápido. My bad. Mas não, matamos, né? Foles. É. Chama na Ninja Tabi Johnson. Viu, grátis, como é que se faz? Mano, é muito bom jogar de DC, velho. É muito difícil. É, tem que bater e ficar vivo. Bem difícil. Aí, farpou, hein? Caraca, todo mundo farpante. Gente... Não, mas é... Uma equipe profissional agora. É a lenda mais patética do jogo. Profissional. Tem até suporte, tá ligado? Aí, eu entendi. É a única lenda do jogo que tem que ter suporte. Chiski! Oh, louco. Como é que fez esse charme? Jogo fino agora. Parabéns, meu amigo. Até que eu tô aprendendo aqui. Mas eu achei uma merda isso aqui. Mas você tem que testar com Thunderlord. Eu acho bem melhor, cara. O Juke só nos dois, hein? Queira falando ou não? Vou brincar de ser retardado aqui. Calma, calma, Chi. Calma, o... O Pimp. 10 segundos. Que isso? Que isso? Que isso? Boa ulti, boa ulti. Não, Pimp. Espera 10 segundos. Não, não. Vou me matar aqui antes porque eu sou mongolado, Jukeira. Relate, mano. Tá bom, Pimp. Então, na próxima vez a gente tem. E pior que a gente não fez nenhum submarino, né? A gente pegou o bagulho pra testar e não fez nenhum submarino. Mas não foi essa a calma. A calma é que, mano, eu queria ver o dano ali. Caralho, agora que eu percebi que submarino é o nome do time, cara. Meu Deus, grátis. Caralho. Nossa, aí o grátis é o... Esse é o coach, né? A gente vai ter que ganhar o campeonato com essa comp. Submarino, né? Vai, grátis. Faz alguma coisa aí, porra. Vai, grátis. Flapio! Flapio! Eu brotei. Ai, grátis. Smack. Flapio! Meu, caralho. Boa, Pimp. Boa, Pimp. Chama no Chisket. Oi, essa cabelha aqui é de HB ou, Juke? Não. Não, tá pra solar ela, será? Tá. Chisket dele! Ah, o cara não quer nem tentar tirar a x1. Eu fui embora. É isso. Vou fazer um teste aqui. Vai, eu tô assistindo, hein? Teste. Tem um emprego avançado de Vayne. Ó o Pimp, ó o Pimp. Cabo! Eu não sei o range disso. Ô, fazer dano nessa porra, hein? Fazer uma 30-forçada. Da CDR. Ele é a grátis. Flapio! 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 Aí eu já não to farpando ninguém, eu já to tranquilo. Eu tenho todos os replays gravados dos jogos aqui. Vou fazer o teste aqui do dano, mano. E aí, Jove? E aí? Vai encarar? Agora tem um pouquinho de ataque speed. Vai, 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 vai. Ah, mas que isso, o cara gastou tudo, velho. Ó, choque top, choque top, choque top na bunda, na bunda. Tem bunda, tem bunda, tem bunda, top, choque top, choque top. Que isso, Pipe? Tô brotando, Pipe. Tá morrendo, Pipe. Tá morrendo, Pipe. Tá morrendo, Pipe. Ah, vai tomar no cu, velho. Não morre. Tá muito ruim, né? Muito ruim. Next level. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai dar Pipe. Fica, mano. Ai, não caiu agora, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Por que que eu paguei a conta? Tidi. Um minuto, hein. Ai, não é jogo da time. Eu tô tomando o cu. Matou, matou, matou. Oh, vai Pipe. Meu caralho, Hitman. TV top. Você sai daí? Não, pô. Evelyn é um campeão que você faz um caminho que não tem volta. Será que eu espero o Gratis se lutar pra lutar ele ou ao contrário, tá ligado? Aí você só luta. Não, não. Que lag, cara. Remake, Hitman. Não, sério. Remake. Eu apertei e é R min mesmo, cara. Vocês viram. Ah, ele é timing. Que isso? Remake. Remake. O meu... Nossa, que timing foi esse? Não, mano. Alguém clipe esse timing. O meu W tava aqui, cara. Não sei o que essa porra de Shane, boneco idiota do caralho. Nossa, mano. Que timing foi esse? O meu W tava aqui e eu ali igual um idiota, ligado? Remake de novo, viu, cara? Obviamente esse jogo tá bugado. Nossa, mano. Mano, o Gratis me tiltou, velho. Olha a play que ele faz. É óbvio que eu tinha que fazer um bagulho idiota também. Eu assumo que eu trollei. Foi Remake. Cê sola, Jove. Cê sola. Mas a gente vai ganhar esse jogo. Chama no Joveirão do Shesky. Ó. Bola, Jove. Bola, Jove. Bola, Jove. Caboco, cara. Cê sola esse aí também, Jove. Bora. Bola, hein. Bola, hein. Sola essa puta, hein. A gente tá acabando. A gente tá acabando. Ih, acabou. Tem ruim e cinquenta, Jove. Boa, graças, Jove. Bola, já pensou que louca a gente faz um drag, tá ligado? Aí cê tá farpando, né? Xesky. Tem ruim e trinta. Ah, agora eu tô fidado. Ó, Chaco mid, Z top, Camilo top. A gente bate, hein. Tô chegando. Que isso? Não. Nice. Mano, por que é que eu Utei esta porra? É melhor eu ter Utei esta porra. É melhor eu ter Utei o Jove. Véio, só vou Utei o Jove, mano. Mano, é só juntar todo mundo, velho. Não teve uma play que a gente fez e juntou todo mundo. Deixa eu expletar naquela porra. Não, a gente não grupa. É o famoso troll. Eu vou expletar, eu vou expletar, mano. Já tá level 17 já, velho. Morri duas vezes full troll. Que herói foi um gol, velho. Isso é muito um gol, mano. Isso é muito um gol, mano. Ah! Ô, eu não grito, cara. Minha venda é burrada. Minha venda é burrada. Minha venda é burrada. Minha venda é burrada. Minha venda é burrada, mano. Ah, bota fé, bota fé. Calma, Pips. 5 segundos, 5 segundos, Pips. Vai, vai. Já vai entrar no armaduco. Vou matar todo mundo. Não, deixa eu matar um minuto pra pegar level 16. Eu vou picar em cima de mim até o final do jogo agora. Só vou ultar level 16. Pode tomar no cu esse ponto. Dedinho mongol do caralho. Não vou voltar, não vou voltar. Contra o caralho. Ai, velho. Não tinha ult, não tinha ult. Ô, vamo da GG. Bora, bora. Grupa aí, velho. Agora vai. Agora vai, agora vai. Ah, se o DWE também dá charme, mano. Não sabia. Relaxa, tem UTP. Tem ult, hein. Tem ult, hein. Daqui a 3 segundos. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Quem vem? Quem vem? Ai, mano. Aí é foda. É bom que a gente tá trolando o jogo e o jogo fica mais difícil, né? A gente treina mais. Tô brotando, tô brotando. É bom treino, não é grátis. Chama no testes, Ken. 12. Cadê? Eita porra. Tem uma nana. Meu Deus. Vem, 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 vem. Sobe, time. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que nem. É? Quem me ajuda? Esse aqui é um contra, porque eu prefiro a Alicentra do Yoda aqui, ó. Mano, eu caí numa trap. Uma atrás da outra, né, grátis? Fala a foda do chaco, cara. Calma, grátis. Calma, grátis. Volta, vai cá. Te ajuda, menina. Chisky dele. Nice, nice, nice. Te amo no Chisky. Que isso? Mano, ridículo, cara. Eu pego, eu pego, eu pego. Falei que eu pego. Nossa, falou que pega, pega mesmo, cara. Eu falei que eu pego. Quem eu quero pegar, eu pego. Eita. Eita. É o pegador, né? É isso. Mano, isso aqui é o chaco verdadeiro, mano? Pô, é. É o verdadeiro. Capa. Bora, bora. Ai, grátis. Faz alguma coisa? Ah, é? Pipi. Pipi, você não pode se exaltar. Você não pode falar isso dos seus teammates. Não, desculpa. Oh. Mano, eu apertei. Eu apertei, gato! Puta que pariu, mano. Não. Tô levando tudo, tô levando tudo. Ficando isso no grupo e acaba o jogo, cara. Ó, vende montar aí. Ó, vende montar aí. Ó, vende, vende. Esse cara é muito bom de vende, tá maluco. Não vai ser x1, não, viu? Foda-se. Caralho, Pipi. Joga bem com esse moleque aí. Caralho, jogou muito bem, Pipi. Meu Deus do céu. Caralho, jogou muito bem, Pipi. Meu Deus do céu. Eu tenho que dar WQ, mano. Esche, mata, garatão. Tá fugindo por quê? Eu tô morrendo de medo, porque tem um chaco fidado aqui. E a nossa Eevee... Não, só voltar o jogo. Pipi, garatão, tô muito de hora. Nasci, 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 nasci. Jomei da pill, família. Vai, vai, pode ir. Vai, vai, vai. Que isso, cara. Nossa, nice ultimo. Chego rápido. Foda-se. Foda-se. Jogo muito. Caralho, que ultimate. Chama no x4. Não ferrei ultimate. E aí, mano? Que isso? Eu bati muito, velho. Tá indo. Deixa eu ver. Tá tudo bem, Pipi? É, Pipi. Não, Pipi, ele jogou muito bem, cara. Vai, leve esse midi aí logo, vai. Foi só o Pipi Menta tipo, ta, ia ficar na base, que a gente viu a teamfight. Coincidência? Tomar no seu cu, velho. Que desgraça de COVID que eu tenho. Vamos fazer uma play aqui Vamos, bora Vou ficar parado aqui Red vale mais Nanami, Nanami, Nanami Que eu tei sem querer mano Acho que ajuda alguém com isso Qual é, qual é, sem ult mano, eu sou muito mal igual ao leg Droga Essa Eevee só a Xt Boa Eevee Tem ult ainda hein, pula a parede Tem ult não, eu tei errado É, peguei duas assist ainda Chama no X Ah, Evelyn não é, cara Olha o Jux, GG É, olha o TP, X-Pack Ih, vai nascer o Inibitor, tudo bem, tem dois quebrados Ó, vou dar TP pro auxílio técnico Tá, bora, bora Auxílio motivacional Pô, louco, o Gratis fez a primeira play dele Do jogo hein E ó, vim Com incidência, a gente tá dando GG Ganhando Teamfight É, nice, Gratis Que isso? Tô batendo muito, fala tu Ó lá Se não virar como coach, caster tá garantido, né Gratis Usa mais esse buraco aí, pico Digi uma play É brincadeira, gente É tudo brincadeira Eu tô ficando triste com você, Gratis Ah, para, cê sabe que eu igual te amo Brincadeira, sou narigulho feio Que isso? Galera, você me respeita seu senhor Honrar colega de equipe Seu idoso Ah, muito obrigado Muito obrigado Me respeita seu idoso Pera que a gente consegue jogar um jogo sério Sem te fazer piada do outro Focado e um ajudando o outro Ué, tu que par, mano? Eu tô aqui suave jogando meu joguinho Não, será? Pera, pera Eu acho que quem começa é sempre o Pimp e Meita Pera aí, já voltam Não? Impossível? Já vem, já vem